Se você faz muitas cotações e poucas vendas, esse vídeo é pra você. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, eu sou criador do canal e fundador do Método ProPV. E eu tô aqui pra falar pras pessoas que fazem muitas cotações e poucas vendas. Esse questionamento é extremamente comum. Muitos dos consultores da minha equipe fazem contato comigo dizendo o seguinte, Gustavo, eu tô indo pra rua, eu tô com as minhas ações no Facebook lá ativos, eu tô recebendo muitos clientes, muitas indicações, mas eu não consigo fechar muitas vendas. O meu número de cotações é bom, mas o meu número de vendas, ele não acompanha o número de cotações. Qual que tá sendo o problema? Os meus clientes que são ruins, eu que não tô sabendo atender eles da melhor forma possível, qual é o problema que tá acontecendo comigo. E talvez você que tá vendo esse vídeo pode ter esse mesmo problema, essa mesma dificuldade. Eu tô aqui pra te ajudar a entender melhor como é que isso funciona. Antes de tudo, eu quero trazer pra vocês aqui alguns fatos, algumas estatísticas, tá? Pra mostrar, pra gente deixar bem claro o que é muita cotação. Tem gente que acha que duas cotações por dia é muita coisa. Ah não, eu faço muitas cotações por dia, pelo menos duas cotações por dia eu faço. Isso aí a gente tá falando, em 20 dias trabalhados dentro do mês, de 40 cotações no mês. E eu só quero deixar bem claro o seguinte, gente, duas cotações por dia é muito pouco. Pra quem quer ter um resultado bom, um resultado significativo, expressivo, é muito pouco fazer duas cotações por dia, tá? Dentro aqui do meu time, do time aqui na minha associação, as pessoas de melhor performance, que a gente chama dos top 7, que estão sempre ali performando entre os top 7 aí do Brasil, essas pessoas, elas têm um número médio de 7 adesões, perdão, de 7 cotações diárias, tá? Os top performance do meu time fazem, em média, 7 cotações por dia. Isso aí, vezes 20 dias trabalhados, nós estamos falando de 140 cotações por mês, tá? Eu tenho pessoas dentro dessa linha que fazem aí 5, 6 e outras que fazem 10, 12. Então, a média das pessoas de mais alta performance no time de vendas da minha associação, ela tá aí em torno de 7 adesões por dia. 7 cotações, desculpa. 7 cotações por dia. Então, dentro disso, a gente conseguiu entender que a média de conversão dessas pessoas, ou seja, pra cada tantas pessoas que fazem a cotação, tantas fecham, é de 25%. Ou seja, vamos pegar aqui e vamos usar a melhor amiga do consultor PRO-PV, tá? O profissional de proteção veicular, calculadora, tá? Tudo que é medido pode ser gerenciado. E, ao contrário também, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se você não sabe sua taxa de conversão, tá na hora de aprender a fazer esse cálculo aqui na calculadora, tá? Então, vamos pegar essa pessoa aí de alta performance aqui do meu time. Ela faz 7 cotações diárias, né? E em 20 dias trabalhado, segunda a sexta, ela faz uma média de 140 adesões. 140 cotações. Eu vou ficar confundindo isso aqui na hora, gente. Não repara, não. 140 cotações por mês, tá? Há uma taxa média de conversão, que é o que já foi medido lá desse meu time de alta performance. Eles convertem 25% em média das cotações. Eu tenho consultores que convertem 40, 45% das cotações. E eu tenho consultores que convertem em torno de 18 a 20%. Mas a média é de 25%. Então, 25% em 140, nós estamos falando de 35 adesões mensais, tá? Então, esse aqui é um número que eu considero razoável para quem quer atingir aí a alta performance. Se você é um consultor que recebe ali as adesões, que consegue cobrar um bom valor por elas, né? Nós estamos falando de 35 vendas a uma média de R$290 cada adesão. Nós estamos falando aí de um faturamento médio mensal de R$10.120, tá? Então, quem não quer ter uma renda dessa, né? Então, eu digo para vocês o seguinte. Você tem que focar em fazer pelo menos 7 cotações diariamente, tá bom? Diariamente. E com isso, eu digo que... O que você faz para conseguir essas 7 cotações diárias? Várias coisas você pode fazer. Campanhas no Facebook e no Google, eu sugiro que você se aprofunde mais sobre esses assuntos. Ações externas, como imposto de gasolina, né? Faróis, semáforos, sinaleiros, sei lá como é que você chama aí na sua cidade, tá bom? Campanhas de indicação dos seus clientes. Essa aqui, para mim, é uma das mais eficientes. E você vai criar um texto, um roteiro, onde você não vai simplesmente ligar para o seu associado e falar Oi, fulano, você pode me indicar dois amigos? Ele, ah, vou ver aqui e te mando. Você não vai receber. Ou você vai receber pouquíssimas indicações. Você tem que se planejar. Você tem que fazer um roteiro pronto, dizendo como é que vai funcionar essa campanha de indicação, tá? O que a pessoa indicada vai ganhar, tá? Então, e o que a pessoa que indicou vai ganhar também. Então, esse contato, ele é mais ou menos assim. Fala, senhor João, tudo bem? Aqui quem está falando é Gustavo, da associação ABCDE. E eu estou te ligando aqui hoje para poder te fazer uma proposta de parceria. Você tem interesse em ter uma renda extra? Olha só, você despertou a curiosidade nele. Você tem interesse em ter uma renda extra? Como assim, renda extra? Como é que funciona? Fala, então, eu tenho aqui agora, na minha associação, um sistema de indicação por afiliados. Ou seja, todas as pessoas que você indicar, você vai receber uma remuneração por isso. Entendeu? É algo muito simples. Você não tem que fazer a venda, não tem que fazer nada. Não tem que explicar sobre o nosso plano. Você simplesmente vai me indicar essas pessoas. E todas as pessoas que você indicar e fechar, você vai ganhar o valor de X. Quanto, gente? Vai depender do que você recebe, da margem da sua associação, do valor ali da adesão que você está fazendo. Eu já cheguei a pagar R$600,00 de indicação para caminhão. Eu já cheguei a pagar até mais. Houve um caso de um cliente parceiro meu que na semana eu paguei para ele R$5.500,00. Na semana, R$5.500,00 por umas indicações que ele me fez de uma frota de caminhão. Então, quanto? Não sei. Vai depender aí da sua realidade. De quanto você está cobrando de adesão, da região que você está inserido. E é sempre bom você dar para ele um cenário macro. O que é o cenário macro? Se você falar com ele assim, vamos supor que você escolheu os R$50,00, que é o que eu costumo pagar para os veículos leves. Para cada indicação você ganha R$50,00. R$50,00, gente, é dinheiro, é ajuda, ajuda. Mas não faz a pessoa pensar em, tipo, ah, mas eu vou ganhar R$50,00? O que eu vou fazer com isso? Eu vou comprar uma caixinha de cerveja ali, vou comprar os lanches da semana. Ajuda, ajuda. Mas não é nada que faz a pessoa pensar em querer se esforçar para te ajudar, não. Então, o que é dar o cenário macro? Você vai falar com eles o seguinte. Olha só. Para cada indicação de veículo leve, eu te dou R$50,00. E se a gente estiver falando aí de você estar me passando 5 associados novos por mês, eu já estou falando de R$250,00 a mais na sua renda com um esforço mínimo. E aí eu te pergunto, senhor João, R$250,00 hoje a mais, complementando a sua renda, te ajudam? O cara fala, ah, não ajuda, já é um tanque de combustível. A ajuda já é a minha compra aqui da semana. E a melhor de todas, a ajuda, já paga a minha proteção e sobra dinheiro. Eu falo, pois é. Eu estou ligando para os meus associados para pedir indicação. Eu sei quanto que o cara está pagando de mensalidade. Então, eu vou supor lá que ele está pagando R$145,00 por mês. Eu falo, pois é. Com R$250,00 a mais por mês, você paga a sua mensalidade e ainda te sobra R$105,00. Talvez o que você gasta de combustível na semana. Então, olha só, me ajudando dessa forma, você ganha R$250,00 por mês. Me indicando cinco pessoas que fecharem. Faz sentido para você essa parceria? Aí ele vai falar, ah, bacana, faz como é que funciona. Você vai explicar como é que ele vai fazer para te indicar. Eu gosto. Não é que ele fale de mim e passe meu telefone para as pessoas. Eu gosto que ele me passe o telefone das pessoas interessadas. Então, eu vou falar o quê? Ô, senhor João, o seu único trabalho é falar bem de mim para as pessoas do seu relacionamento. Falar do nosso atendimento, da nossa associação, falar que você já é nosso associado. E a pessoa que se interessar, fala, ah, bacana, eu estou sem seguro, estou sem proteção. Me manda o contato desse cara aí. Você, senhor João, vai falar da seguinte forma. Gustavo, vamos supor que a pessoa que ele vai indicar lá chama o Gustavo. Olha só, o Gustavo é melhor eu passar seu telefone para o especialista lá da associação que me atendeu. E aí ele vai entrar em contato com você, beleza? Então, ele tem que falar que você vai entrar em contato, porque senão o retorno seu vai ser igual a zero, tá? Se ele simplesmente te passar o contato das pessoas e não avisar para essas pessoas que você vai fazer contato, seu índice de fechamento vai ser zero. Se ele avisar sua taxa de conversão, ela vai ler lá em cima. Porque uma pessoa indicada, ela te recebe de braços abertos, tá bom? Então, é muito importante que você peça a ele o telefone da pessoa, mas que você peça a ele para avisar essa pessoa que você vai fazer contato, tá? Essa é uma forma muito boa de conseguir mais contatos e mais cotações ali diariamente. E para todas as pessoas que você fizer uma cotação e todas as pessoas que você fechar uma venda, você vai pedir uma indicação, né? Você mandou lá para o Pedro. O Pedro não gostou da cotação, acho que não é o momento, estou sem dinheiro. Beleza, Pedro, entenda perfeitação. Você tentou ali converter, argumentou com ele e tudo e não deu certo. Você vai falar com ele, beleza, Pedro, muito bom, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Talvez esse realmente não pode não ser o momento para a gente fechar essa adesão aqui agora. Mas eu queria saber se você conhece alguém que possa ter interesse para fechar um plano nas mesmas condições que eu te passei aqui, né? E te digo que para cada indicação que você me fizer que fechar são 50 reais. E você disse aí que estava sem dinheiro e eu te passei a adesão aí no valor de 290 reais. Então, se você me indicar 6 pessoas, você vai ter já o dinheiro da adesão. A sua adesão, ela sai de graça. O que você me disse? Vamos tentar fechar uma parceira nesse sentido? E aí assim você vai conseguir ter uma rede de indicadores, tá bom? E que consequência vai fazer com que você tenha aí um resultado bem melhor de vendas. E complementando, né? Eu vou entrar no passo agora que a maioria dos consultores só trabalha até aqui. Só até fazer a cotação. Gente, vocês podem fazer 50 cotações por dia, tá? Tô falando aí de 50 vezes 20. São mil cotações no mês. Mas se você não fizer uma coisa que é muito importante, que se chama follow up, que é o acompanhamento, você não vai ter um resultado significativo de vendas. É aqui que a maioria dos consultores da minha equipe estavam pecando antes de entender como isso funciona. Que é o quê? Fazia lá aquele mundo de cotações, pegava indicação, cotação não faltava. Eu consigo aqui no meu painel de vendas acompanhar o número de cotação que cada um dos meus consultores fazem. Eu tava vendo que tava tendo um número muito grande de cotação, né? Bem maior do que tinha antes, mas que o volume de vendas não tava acompanhando ali de forma proporcional. Então, o que eu percebi que tava sendo feito pelos consultores? Conseguia a cotação, mandava a cotação pro associado e falava com ele. Falava, beleza, analisa aí e me dá o retorno. O cliente não vai dar o retorno. E aí eles pegavam e falavam, ah, beleza, eu te retorno. E ligava ou mandava um WhatsApp. E aí, ô João? E aí, Pedro? E aí, Carlos? E aí, Bruna? E aí, Fernanda? O que você achou da cotação? E aí, o vácuo começava ali, né? O candidato associado não respondia mais, ele não respondia, não falava o que achou nem nada. Sumia, desaparecia, tá? E isso acontece. E ali, no segundo, no máximo terceiro contato, os consultores deixavam esse associado ali de lado e tentavam partir pra próxima. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, hoje, o mínimo de vezes que você tem que tentar contactar o candidato associado antes de desistir dele, são, no mínimo, oito vezes. No mínimo, oito vezes antes de desistir, tá? Mínimo. Não quer dizer que você tem que parar por aí. Você vai ficar um chato ali, insistente, mandando mensagem toda hora, todo dia, ele vai te bloquear. Não, você tem que fazer isso de uma forma de um fluxo de cadência. O que que é isso? Um dia você liga, no outro você manda uma mensagem, você dá uma pausa, no outro você liga e manda uma mensagem. Vai sempre interagindo e aí, fulano, tô tentando falar com você o que me disse da cotação. E é muito importante que você, no final desse contato, no oitavo ou ali pra frente, que você diga o seguinte pra ele. Eu sou, ô João, eu tô tentando falar com você aí há uns dez dias pela cotação que você me pediu, que eu te mandei, né? Eu acredito que você possa estar atarefado e eu não quero parecer uma pessoa chata ou insistente. Então, esse é o meu último contato com você, tá? Eu agradeço aí pela atenção, pelo tempo e já digo que eu estou à disposição para que você, se você no futuro quiser voltar a falar sobre a proteção do seu veículo ou sobre a proteção do seu patrimônio, tá bom? Então, muito obrigado por tudo. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Esse é o meu número. E avisa e encerra o contato. Vocês vão ver que nesse contato final, muitas pessoas vão chamar, ah, não, desculpa, eu tava na correria, peraí, né? Então é muito importante que você siga um fluxo de cadência, você faça o follow-up com essas pessoas, tá bom? Porque aí você vai conseguir ter um retorno muito maior, porque às vezes ele no segundo, terceiro contato, a pessoa tá ocupada, ela tá atarefada, ou ela tá juntando o dinheiro do adesão e não te falou ainda. Se você desiste dela e chega um outro consultor para poder atendê-la que faça esse fluxo de cadência, você vai perder a sua venda. Então é muito importante que você mantenha o contato constante com ela. Toda cotação que eu mando, eu, Gustavo, e os especialistas aqui do meu time, o que eles fazem? Eu peguei, mandei a cotação para a pessoa, mandei lá o PDF pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde ela pediu, ou falei no telefone. Ela falou, ah, beleza, muito bom, vou analisar. Hoje é segunda-feira, eu viro para ele e falo assim, vamos supor que eu tô conversando com o Carlos. Fala, perfeito, Carlos, ficou alguma dúvida? Com o plano com as características aí, te atente, como é que tá? Ele vai falar, ah, beleza, acho que sim, eu vou analisar aqui e te retorno. Tranquilo. Então, hoje é segunda-feira, 11 horas da manhã. Você acredita que até amanhã, no final da manhã, você conseguiu analisar essa proposta? Olha só, eu tô criando um compromisso com ele de forma inconsciente. Se ele falar que sim, eu falo, beleza, então amanhã, até o final da manhã, você vai conseguir analisar. Amanhã, no início da tarde, eu te ligo para a gente poder conversar sobre essa proposta e sobre o fechamento. Pode ser? Ah, peraí, mas é sem compromisso, eu quero analisar. Eu falei, não, Carlos, eu não tô falando nada aqui de fechar ou não, tô falando que eu quero te ligar para poder esclarecer quais foram as suas dúvidas e o que você achou do plano. Se você gostar do plano e estiver dentro aí das suas condições, nós vamos fechar. Caso contrário, você segue o seu caminho, eu sigo o meu aqui e a gente continua sendo amigo. Pode ser? Então, eu sempre gosto de criar esse compromisso com as pessoas após enviar a cotação, tá bom? Então, eu sigo sempre essa linha. Quando eu envio uma cotação, eu faço um compromisso para poder ligar para ele. Ligar, não é mandar WhatsApp, não. Se ele me falou, ah, não, amanhã não, amanhã eu não vou conseguir, não vou tocar errado. Eu falo, beleza. Quinta, eu sempre vou ditando as regras ali, eu sempre vou traçando o caminho para ele, tá? Então, eu digo assim, não, não, amanhã não é bom não, terça-feira para mim é complicado. Quarta? Ah, não, quarta também não. Quinta? Não, quinta também não. Sexta-feira? Você acha que sexta-feira até o final do dia você conseguiu analisar? Não, sexta-feira também não. Que dia da semana que vem? Ah, deixa eu ver aqui, deixa que eu te ligo, gente. Esse cara não tem interesse em fechar o plano de proteção veicular com você. Se ele não quer criar um compromisso somente para falar da cotação, ele está especulando. Então, é talvez melhor você entrar em contato com ele daqui uma semana, duas semanas, né? Mas nunca perder o contato ali com ele. Porque às vezes no funil, né? Vocês lembram do funil de vendas? Ele está na parte de cima ali do funil. Ele ainda não entendeu por que é importante ter a proteção veicular. E você fica martelando, 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 martelando no momento que talvez não é conveniente para ele fechar esse negócio, você com certeza vai perder o associado, beleza? Então, isso é o que eu considero de importante para você conseguir mais cotações e um aproveitamento melhor dessas cotações. É muito importante que você comece a anotar como é que está sendo, quantas cotações você faz no dia, quantas cotações você faz na semana e quantas cotações você faz no mês. Porque com base nisso, você vai conseguir calcular a sua taxa de conversão, entendeu? Ou seja, vamos supor que você está fazendo 100 cotações aí por mês e que está fazendo 20 vendas. Então, ou seja, para cada 100 cotações que você faz, você fecha em média 20 vendas, beleza? Então, sua taxa de conversão é de 20%. Se você quer começar a fazer 40 vendas, 40 adesões no mês, o que você tem que fazer? Começar a fazer 200... Perdão, 200 cotações mensais. Por quê? Se você pega 200, vamos pegar aqui na nossa melhor amiga, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. 200 vezes 20%, nós estamos falando aí de 40 vendas mensais. Ok? Então, essa é uma forma de você conseguir medir como está sendo a sua performance. E é muito importante que você saiba a conversão média dos seus colegas aí, da sua equipe. Porque se está todo mundo, a cada 100 vendendo 20, 30, 40, e você está vendendo 5, 6, o problema não está nos clientes, o problema está no seu relacionamento com eles, na forma que você está atendendo. Talvez a forma que você está enviando a cotação está errada, talvez o seu atendimento não está legal, talvez você não está fazendo o follow-up da forma correta, talvez você não está entendendo o suficiente sobre os planos de proteção veicular da sua associação, né? Então, isso pode estar acontecendo. Tá bom? Então, é muito importante que você aprenda a medir e a gerenciar os seus contatos, que você aprenda a medir e a gerenciar as cotações que você está fazendo, o seu número de adesões mensais e o seu número de cotações mensais para que você saiba ali canalizar. Às vezes, a taxa de conversão está muito alta. A cada 10 que você atende, a cada 10 cotações você fecha 6, mas você está fechando o final do mês ali com 15 vendas, quer dizer que você está fazendo poucas cotações, você está atendendo poucos associados. Não dá para você querer fazer muita venda sem fazer muitas cotações. Venda não se controla. O que nós controlamos são os processos que levam à venda. O número de cotações que você faz, o número de pessoas que você aborda, o número de negociações que você abre e por aí vai. Então, é muito importante que você tenha essa métrica mínima de 7 cotações diárias por dia e também de 25% de conversão mensal. E quando você faz 7 cotações no dia, você tem que ser muito organizado, porque hoje são 7 cotações aqui no dia, mas você tem que lembrar que você tem as 7 cotações de ontem, que amanhã vai ter mais 7. Então, em 3 dias, são 21 pessoas para você ter um contato legal ali. Então, você tem que estar muito focado, muito concentrado, tem que ter uma organização, uma gestão legal aí dos seus associados, utilizar uma planilha, um CRM, mas não fica nessa linha de ah, meus associados são todos aqui no meu WhatsApp. Isso não é organização. Você tem que passar a usar uma agenda para poder se organizar melhor, porque aí você vai conseguir ter resultados mais consistentes aí no seu dia a dia.